E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite e no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela, na aula. E aí, tudo bem? O Rei da Suspensão, telefone 31-3462-5792. Voltamos com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode seguir a gente nas redes sociais. Velocidade Sem Limite e Velocidade Sem Limite BH, você escolhe. Facebook, YouTube, Instagram. O meu pessoal é Amauri Gonçalves Band. É o Amauri com Y. Legal? Vamos acompanhar a primeira matéria aqui no Velocidade Sem Limite. Vai! Ele é um dos recordistas. O outro é o Irving, né? Alô, Irving! Cadê você? Irving, eu sei que você está acompanhando a gente aí. O Irving está morando em Massachusetts, em Boston. Meu abraço, recordista aí. Viu online para você aí. E o Pomarol na semana passada mandou o quê? 10.80? Caraca, velho! Vai! Vai com o Sancho! Tá puxou o primeiro cavalo. Dois no Baro. Tchau, meu Deus! 1.260 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 E aí o Jean? Ele é um carro de pé muito bom ao seu. É isso aí . Não só me perca bem do copenostrado! É velho de graça. É um pezinho. É, o mal é o mal. Ele, o homem time aqui tá aqui. Aqui tá dois segundos só. Mas na real... Mas você fez alguma pezinha pra mais? É mapeouro ou não? Só esse carro. Roco, ou outro cavalo pompe mesmo? Não tá, né? Ele vai no cavalo de pau, depois nós vamos para a manobra com esse carro Vamos gastar, time, vambora, vai Let's go Vambora, né? Boa sorte, caramba, boa sorte Capricha, meu Deus do céu, vai acabar a pista, time Gostou, 660, 540, 720 C'est street, 22.000 C'est traffici, 22.000 Sacada, 1898 Olá pessoal, eu sou a Mauri e eu realmente amo carros, mas... E para fazer o mesmo, o TFLA tem um método diferenciado focado na comunicação e também na interatividade. Hoje o TFLA conta com 5 unidades, nos bairros Caixara, Castelo, Jaraguai e Planalto e no Cabral, lá em Contagem. Se você, algum amigo ou amiga ou alguém da sua família tem interesse em fazer inglês, com preço muito, mas muito em conta, a escola que eu indico é a TFLA. Envie agora a hashtag, quero falar inglês, para o WhatsApp, 31991072344 e você terá um super desconto. It's Time to Speak Inglês contra o TFLA. É hora de falar inglês. Venha para o TFLA. Vamos com um break comercial rapidíssimo, daqui a pouquinho a gente volta com mais emoções aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Sai daí não, se não se é perto do seu lugar. Voltamos já. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite nas redes sociais Velocidade Sem Limite BH. Segue a gente lá, é muito legal. O meu pessoal é Amaury Gonçalves Band, me segue lá. Tem muita coisa que eu mostro lá que eu não mostro aqui. Combinado? Vamos a mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Let's go! E aqui está chegando um. Vamos lá. E aqui está chegando um. Vamos lá. Esse carro, que deve ser contorna o dinheiro, coloque o carro aqui do meu carro e o meu carro que fala em cima E aí, vai que... Luiz Henrique! Para aquela velocidade, Luiz Henrique, posso ir para ele Na sua primeira tentativa, tentando buscar o cavalo do Pouki e se avengar agora, hein? Um monte de homem Conta comigo pelo pé da porta Se não fosse para mim, fica batido Agora, na sua segunda tentativa Luiz Henrique, Tio Green Prepara Luiz Henrique, prepara, 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 atenção . . . . 1.200! Essa seria a última tentativa, boa sorte pra ele, quem sabe agora no Tramandão, 1.260. 1.080 já mandou. Ah, o pneu foi por cima. Boa, Matheus! A gente vai lá em 15 dias. Bora! Nossa senhora! Vai acabar a vida, gente! Boa sorte pro Matheus nessa primeira tentativa. Tive a tia aspirada aí mesmo. Vai embalar em 15 dias. Bora! Nossa senhora, vai acabar a vida, gente! Eita! A gente é atenta, 365, 540! Opa! Descebrar. Capricha senhores uma gravação aí! Bora lá! Oi! Seja direto da tampa. Opa! 269! 540! Fila parte! Ó, pro Gene Fert. Gene Fert bonito, hein rapaz. Olha! Isso nunca bateu, hein. Mais japanhoto não, hein. Um ponto tinha hora. Bora só no rosto, galera. Me deu só um pouco até aí. Não tem nenhuma preparação O que eu faço? Bora galera, vamos lá Boa sorte! O que é isso? 70, 360 540 Rapaz, olha Vamos lá galera Opa, cara, embora mais O que é isso? 70, 360 540 De novo Terceira tentativa Terceira e última Vamos lá 70, 360 540 Opa, olha 20 100 11 Opa, olha 2 15 No 5 0 0 0 0 0 E os meninos tentam todo o ano da noite. Agora, aí está o EZENIC, já temos o campeão da noite. É mais uma volta de minestas para cada um. Mostra nós, Luiz. Seguindo, Pedro. 340, 720, 900. Quase que ele mandou 1,880. É muita emoção, né, Luiz? Olha isso, olha isso. Ó, Luiz. 360, 340. Aí, garoto, 720. Vamos lá, Luiz. Adapida. Trouxe? Ah, aquele campeão davana. Adapida. 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 Abertura Consignação Veículos de qualidade e procedência Aqui o seu usado é valorizado Venha nos fazer uma visita MK, a Multimórter de Contagem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque ela te ama, cara. Tem algumas que são traíras. Vem com aquele cabo vassoura e pau na sua cabeça. E eu ficar como testemunha? Você é louco? Aí, tô indo embora, hein? Já fui. Tchau. Tchau.